Se você gosta da cor cinza, o projeto dessa casa é pra você. E hoje eu vou te mostrar como nós fizemos o quarto principal da casa utilizando o cinza. Como será que fica a decoração? Vem comigo! Olá, eu sou a Calícia Bosi. Seja bem-vindo ao canal da Bosi Bem. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e também de manutenção. E hoje eu vou mostrar um projeto pra vocês de um quarto de casal que nós utilizamos como base da decoração a cor cinza. Inclusive, eu já mostrei um pouquinho desse quarto no vídeo que eu falei pra vocês como nós economizamos 60 mil reais antes mesmo da obra começar. Só com o projeto de arquitetura. Se você quiser ver, clica no card que tá aqui em cima que vale super a pena. Mas hoje eu vou mostrar o projeto desse ambiente com mais detalhes pra você. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo pra vocês. Vamos agora pra tela do meu iPad começar a ver o layout desse quarto pra vocês entenderem o espaço. E em seguida a gente vai pras imagens renderizadas. Olha só, aqui como eu expliquei é um quarto de casal. Então a gente tem a porta de entrada do quarto e essa porta aqui que vai pro banheiro. Já que é o quarto de casal, também é uma suíte. Então a gente tem esse espaço como um grande corredor que dá acesso ali a esses ambientes. Por isso ele precisava ficar vazio. Aqui nós temos o guarda-roupas. Que o guarda-roupa original dele já era nessa posição. A gente quis manter, mas a gente vai mudar um pouquinho do guarda-roupa em si. Mas então ele tá aqui em toda essa parede. Coladinho no guarda-roupa a gente tem as duas mesas de cabeceira, né? Uma de cada lado da cama. E no centro uma cama tamanho queen. E na frente da cama a gente tem essa mesinha que vai ser o rack da TV. E a TV fica nesse pedacinho da parede. Não é um quarto muito grande. Não é um quarto que a gente tinha espaço pra fazer várias coisas. Mas teve o espaço justo pra ter o que precisava ali dentro. A gente colocou nessa parede aqui até o pilar apenas a cortina pra fechar o restante da decoração. Vamos agora às imagens renderizadas. Começando, óbvio, pela parede principal do quarto logo. Pra gente ver já como que fica tudo isso. Aqui nós temos uma cabeceira que forma um C. Então ela tem essa lateral, o fundo e essa outra lateral. Então isso dá a sensação de que tá abraçando essas duas mesinhas laterais que a gente fez. Então olha só como fica bem aconchegante, sabe? Dá a impressão que você deita na cama e ela te abraça mesmo. É muito gostoso. A gente deixou aqui nesse cantinho um nicho para o guarda-roupa. Já que essa lateral do armário a gente já ia ter um pouco mais de dificuldade de ter acesso por conta da mesa de cabeceira. Então nós optamos por deixar esse espaço como um nicho mesmo. Aqui a gente tem o guarda-roupa que o pedido foi que ele fosse em espelho. Então aqui está com portas de correr inclusive. E desse outro lado até o pilar, como eu expliquei pra vocês, nós temos a cortina. Aqui o outro lado, então a vista da janela até o pilar a gente tem a cortina. Aqui a cabeceira que abraça, que é bem gostosinha, bem aconchegante. E aqui a mesinha que é o rack da TV com três gavetinhas. Tem um banquinho embaixo dessa mesa porque eles falaram o seguinte, olha, eventualmente num dia que precise muito e o restante da casa esteja ocupado, nós podemos usar essa mesa pra um computador ou pra apoiar ali um notebook ou às vezes até pra se arrumar também, se maquiar. Então a gente optou por deixar um banquinho escondidinho embaixo dela, já que é uma mesa flutuante, né? Ela não tem pé. E aí a gente consegue ter várias funções pra esse modo. A televisão fica direto na parede e nós fizemos esse detalhe com papel de parede. Sim, isso daqui é um papel de parede, não é um painel de TV. Isso porque no projeto original, se vocês viram lá o vídeo onde a gente economizou 60 mil, vocês vão perceber que aqui era um painel de marcenaria, mas com a redução de custos que nós fizemos nesse projeto, isso foi trocado por esse papel de parede. E eu confesso pra vocês que eu gosto mais dessa versão com papel de parede do que com painel de marcenaria e ficou muito mais econômico pra eles. Aqui em cima permaneceu o ar-condicionado também, então a gente tem um quarto bem aconchegante. O piso, ele é um vinílico, que é o mesmo na casa toda. E eu gosto muito da escolha do piso vinílico pra quarto, porque ele é muito confortável e aconchegante pra esses ambientes que precisam desse conforto. Aqui ao lado da TV é a nossa porta do banheiro, a gente escolheu todas as portas do apartamento branquinhas mesmo, que ia combinar muito mais com o projeto. Fizemos a iluminação do quarto com fitas de LED, então tem um pedacinho da fita aqui. E voltando nessa outra foto, vocês percebem que faz um L essa fita, ó. Então a gente tem essa fita de LED, mais um plafão central também. Aqui nessa foto a gente consegue ver melhor o nicho ali ao lado do guarda-roupa, que a gente consegue deixar algumas decorações e coisas de mais fácil acesso. Escolhemos o MDF cinza, tanto pra fazer o guarda-roupa, quanto pra fazer as mesinhas laterais e um MDF amadeirado pra fazer essa composição na marcenaria. Do outro lado fica assim. Essa parede de cima da cabeceira, a gente gosta muito de trabalhar com quadros, então eu gosto muito de ter essa sensação de colocar um quadro ali, esse quadro poder mudar de tempos em tempos. Eu gosto muito desse tipo de decoração pra quarto. Acho que fica clean, chique, aconchegante, personalizado, a depender do quadro que você coloca ali. Então é algo que a gente faz muito nos nossos projetos. Olha só, essa é uma boa imagem porque a gente consegue ver as duas portas. Então a gente tem aquele espaço que não pode ser ocupado por conta de ser passagem. O guarda-roupa desse lado com os nichos na lateral. E aqui ainda dá pra ver um pedacinho do rack da TV com as três gavetinhas aqui. Então perceba, a gente conseguiu trazer o cinza, que na minha opinião não é uma cor tão fácil de usar na decoração, principalmente num quarto, porque ela acaba deixando muita rigidez, deixando um ar meio rígido mesmo no ambiente, tirando um pouco do aconchego. Só que a gente fez esse balanço, tanto com o piso vinílico, quanto com a madeira também ali no MDF. E eu acredito que esse quarto ficou super bonito, aconchegante, ideal para os clientes, que é o mais importante de tudo. E eles gostaram bastante desse resultado final. Mesmo fazendo reduções para adequar ao orçamento deles. Para ter uma casa bonita, arrumada, organizada, você não precisa fugir muito das soluções que já existem. Veja, a gente não trouxe muita coisa diferente nesse projeto. Não é um projeto tão complexo. Ele é simples, mas ao mesmo tempo ele traz ali uma personalidade, traz o aconchego, deixa o ambiente gostoso e é o mais importante para os nossos clientes. Tem a cara deles ali dentro. E isso é o mais legal, trazer essa personalidade para os nossos clientes. E se você quiser a nossa ajuda para também levar essa personalidade para a sua casa, mesmo num projeto que seja simples como esse, basta clicar no primeiro link que está aqui na descrição e a gente vai conseguir te ajudar. E é isso, me conta aqui nos comentários o que você achou desse quarto, se você teria um quarto cinza na sua casa, que eu quero muito descobrir. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais!